Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, o comparador. Exatamente, eu estou aqui com o meu querido Alanios, o comparador, porque nós temos que falar hoje aqui de desempenho, galera. Sim, vamos falar de Playstation 5 e Xbox Series X, pois o Digital Foundry, que é um canal do YouTube aí, lançou diversos vídeos, cara, fazendo um comparativo de jogos multiplataforma aí entre esses dois consoles. E eles trouxeram alguns resultados bastante interessantes aí, os dois consoles ali trocam golpes, vocês vão ver quando a gente for comentando aqui a respeito, sabe? Mas nós não estamos aqui para poder tomar lados, galera, é só poder trazer essa curiosidade para vocês mesmos, que é bastante interessante, e dar a nossa opinião a respeito também. Mas antes de continuar, você já sabe como é que é o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse nosso site camilo.net, a nossa plataforma host de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Está tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanius, a notícia que nós vamos usar como base aqui, cara, é uma notícia que eu peguei lá no site Playstation Lifestyle, galera. Deixa eu trocar a nossa perspectiva de tela aqui para que vocês possam ver. Já estou com a notícia aberta aqui para a gente poder ir comentando alguns trechos aqui. Eu vou ler alguns trechos para vocês na íntegra e a gente vai fazendo alguns comentários em cima com base no que a gente viu nos vídeos do Digital Foundry também. E vamos lá, cara, eles começam falando aqui, Alanius, nessa notícia que em vários exemplos, a vantagem de desempenho em taxa de quadros, resolução, sombreamento e texturas, ela se inclina mais para o Playstation 5, tão frequentemente quanto no Xbox Series X, entendeu? Com resultados variando amplamente de jogo para jogo. É o que eles começam falando aqui. E eles terminam esse parágrafo comentando aqui, cara, que apesar desses dois consoles serem comparáveis, né, cada um ali com suas vantagens e tudo mais, algumas pessoas ainda ficam intrigadas com alguns resultados aqui que foram passados pelo Digital Foundry por conta da superioridade que o Xbox Series X tem em termos de hardware, né, se comparado ao Playstation 5. A gente sabe que não é uma coisa muito absurda, mas ainda assim isso deixa as pessoas meio assim, tipo, como é possível? E o primeiro teste que eles começam mencionando aqui, né, Alanius, o primeiro jogo, né, que o Playstation Lifestyle tá falando aqui no texto deles com relação ao Digital Foundry, eles pegaram o Dirt 5, que é um jogo de corrida recente lançado, e eles comentam aqui o seguinte, olha só. O Dirt 5 oferece maior contraste visual e maior qualidade de textura no Playstation 5, junto com uma taxa de quadros mais consistente no modo de resolução do jogo. E eles ainda complementam nesse mesmo parágrafo falando que o Call of Duty Cold War, né, no Series X ele apresenta uma vantagem na taxa de quadros quando o Ray Tracing está ativado, enquanto no Playstation 5 ele desfruta de uma vantagem no modo de alta taxa de quadros, a high performance, né, isso quando o Ray Tracing está desativado. Eles já deram pra gente aqui alguns exemplos de comparando dois jogos aqui funcionando nessas duas plataformas, onde o Xbox leva vantagem maior em uma, com o recurso de Ray Tracing ativo, que a gente sabe que é um recurso que pesa pra caramba. Vocês vão ver nos vídeos aí passando de vez em quando pra vocês, mostrando algumas dessas comparações. E aí, Alanius, o que você acha a respeito disso, meu amigo? O que a gente precisa entender no primeiro momento é o seguinte, o jogo rodando no videogame não é só a questão do hardware, tem a questão também do software, de como é que o sistema de gerenciamento desse hardware funciona. Então você tem um software que vai fazer esse hardware se comunicar e vai utilizar essa potência pra algumas coisas. Tipo, a placa não funciona sozinha, ela depende de um drive, entende? Por isso que tem as atualizações dos drives e tudo mais, porque é ele que vai trabalhar o funcionamento da placa. Por outro lado, você também tem a questão do desenvolvimento do software videogame, que ele também deve ser desenvolvido com o foco em uma certa plataforma, por isso que você faz aí vários ports diferentes e tem que testar nessa, tem que testar naquela, porque cada um tem a sua peculiaridade e você precisa otimizar o jogo pra rodar em cima daquele tipo de hardware, que é um hardware diferente desse aqui. É, é uma coisa que a gente até vai comentar mais pro final, porque depende muito da forma como os jogos são desenvolvidos. E muitos desses jogos, eles ainda são desenvolvidos pensando naquele hardware da última geração, Playstation 4, Xbox One e tudo mais. Então assim, a gente tá no início dessa geração aí, não dá pra poder falar que um console é melhor que o outro em termos de desempenho por conta disso, porque vários jogos desses aqui, eles foram desenvolvidos pra geração anterior também, e muitos deles tiveram otimizações para essa geração que a gente está, que acabou de começar. Então a gente não pode passar o carro na frente dos bois ainda pra poder dizer se um é melhor que o outro. Mas vamos lá, continuando aqui os comparativos que são bem interessantes, aqui na notícia, eles continuam falando aqui de um outro teste que o Digital Foundry fez, no caso aqui agora do Assassin's Creed Valhalla, vejam só. Com relação ao Assassin's Creed Valhalla, eles disseram aqui que a manipulação de taxa de quadros, ela estava pior no modo de desempenho do Series X, né? E isso, cara, eu acho que muitos devem ter sofrido com isso também, por conta de um patch recente que eles lançaram, que adicionou vários problemas ao jogo também. E nesses vídeos que eles demonstram no canal do Digital Foundry, uma coisa que é bastante interessante, eu até tava comentando com o Alanius, eles colocam até o Xbox Series S nessa comparação, entendeu? E é triste como é que esse console aí, apesar dele ser da nova geração, ele apanha. Mas a gente sabe muito bem que ele não tem o desempenho de um Series X, né? Obviamente. E foi feito pra apanhar, tadinho. É, pois é, cara. E é possível a gente ver nesses vídeos, cara, eles colocando o desempenho do jogo no Xbox Series X e no PlayStation 5 lado a lado ali, que algumas cenas, assim, parece que no PlayStation 5 é possível a gente enxergar um pouco mais de detalhes em algumas cenas, e em outras que tem cenários mais fechados, com pouca iluminação, a gente percebe um pouco mais de blur no rosto dos personagens, até mesmo no fundo, assim, que tá um pouco mais desfocado, no Xbox Series X. Enquanto no PlayStation 5 a parada parece mais fluida. O jogo que eu acho que deu mais diferença realmente foi Assassin's Creed Valhalla. Minha tendência é considerar que, às vezes, é mais uma questão da Ubisoft, porque ela tem precedente de fazer o negócio pra uma plataforma de um jeito e pra outra de outro jeito, né? Vídeo e a galera que joga no PC. Mas, assim, cara, eu vi muitos produtores de conteúdo, inclusive próximos da gente aqui, rodando Assassin's Creed Valhalla no Xbox Series X. Pra nós que somos jogadores, assim, podemos não ter um olhar mais clínico, igual a galera do Digital Foundry, que eles estressam o negócio de maneiras que a gente, assim, nem imagina pra poder perceber esses detalhes, sabe? Cara, pra mim tava tudo muito lindo, do mesmo jeito, entendeu? Eu não posso falar porque eu não testei nenhum desses jogos nessa geração atual ainda. Meu PlayStation 5 ainda não chegou, né? Então, não tem como eu dizer pra vocês, assim, exatamente. Mas, com base nisso aqui que foi mostrado, apesar dessas diferenças, o que eu vi, né, rodando nessas duas plataformas, assim, cara, eu acho que é um detalhe ou outro, assim, que você vê de diferença. Realmente, no PlayStation 5 o negócio tá um pouco melhor. Mas eu não acho que seja alguma coisa que estrague a experiência, sabe? Eles até mostraram no vídeo do Digital Foundry, cara, eu achei interessante isso. Umas quebras de frame na tela, que o frame se parte, assim, sabe? Isso acontece nos dois consoles. Isso daí, eles comentam que é uma parada de Vsync, né? Quando o jogo pede Vsync, parece que ele tem essa quebra, tá? Eu acho que no Dirt mostram isso daí também. Na comparação no Dirt 5, eles até fizeram uma demonstração de como é que funciona no Xbox One X sem o Vsync. Eu vou falar pra você que eu também não joguei, só teve uma coisa que eu... Aí eu não sei se foi por uma questão de estar em momentos diferentes do dia, ou alguma coisa assim, mas que eu olhava pra uma comparação e falava mas, peraí, essa sombra que tá desse lado aqui do Play 5 não era pra estar lá? Sim. Era pra ter também, não era? Foi o pensamento comigo. É, cara, é. Por isso que a gente falou que no Assassin's Creed Valhalla é bem mais gritante a diferença de um pro outro, porque tem certos cenários que você vê um blur muito maior no Xbox Series X do que no PlayStation 5. Então, realmente, aí o PlayStation 5 leva vantagem nesse jogo. Daí eles continuam falando aqui na notícia, Alanis, agora falando do Devil May Cry 5, na verdade, né? Onde ele rendeu um pequeno benefício aí pro Series X no modo de qualidade com o Ray Tracing habilitado, entendeu? Enquanto o PlayStation 5, ele vence essa batalha no modo de alta taxa de quadros, que é o High Performance, né? Então, assim, você tem aí, novamente, cada um pendendo pra um lado com base nos recursos que eles estão utilizando dentro do jogo, entendeu? O Xbox Series X, ele processa o jogo com o Ray Tracing habilitado bem melhor. E é um recurso que a gente falou já no início que pesa pra caramba no jogo, entendeu? Tanto é que, por exemplo, a gente pode puxar até o Spider-Man Miles Morales ali, né? Tem o modo desempenho, tem o modo qualidade, se eu não me engano. Eu esqueci o nome do modo agora. Onde ele habilita o Ray Tracing, mas o jogo ele roda a 30 frames, entendeu? Ele não roda a 60. Sabe o Maximilian Dude, né? Eu vi ele jogando o Devil May Cry 5 lá no Xbox Series X com o Ray Tracing. Ele tava fazendo alguns testes. E ele é um cara que trabalha com vídeo. Ele tem um olho clínico, né? Pras coisas. E ele foi testar com o Ray Tracing na taxa de quadros padrão, lá. A 60. E ele jogando, ele tirou, porque ele falou, não compensa. Se você deixa a 60, você consegue perceber, ele conseguiu perceber, a oscilação de quadro em 60 com o Ray Tracing. Então, ele falou, o que compensa é você jogar sem o Ray Tracing e tal, porque ele tanca muito o frame rate. Se você tem uma televisão da hora, quiser jogar ali, aproveitar com o frame rate alto e tudo mais, você joga a 120, habilita o Ray Tracing, que aí você vai ter uma experiência bem fluida. Do contrário, se você tiver um olho clínico, você vai perceber uma leve flutuação, coisa mínima. Mas é coisa de quem tem olho clínico, só que nota. Eu, por exemplo, joguei aqui, não vi nada, entendeu? Só vi coisa linda, sparks voando, o Virgil parecia um doente batendo em todo mundo, e tá tudo beleza, entendeu? Sim. E eles terminam aqui essa notícia, Alanis, falando do Borderlands 3 também, que foi o teste mais recente que o Digital Foundry fez. O jogo recebeu um patch de aprimoramento pra essa nova geração, e os dois consoles, de acordo com eles aqui, trocam golpes aí, variando em desempenho nos dois modos e nenhum deles saindo decisivamente melhor entre eles. Cara, o negócio é o seguinte, eles até terminam falando aqui, essa não foi uma derrota pro Xbox por conta das especificações e tudo mais, até porque, como a gente disse lá no início, cara, a gente tá no início da geração ainda. Eles até especulam aqui no site, cara, falando sobre esses jogos multiplataformas aí, que eles utilizaram pros testes aqui na nova geração, eles ainda serem desenvolvidos utilizando como base os hardwares da antiga geração, entendeu? Os devkids ali do PlayStation 4, do Xbox One e tudo mais. E pode ser que essa vantagem tenda um pouco mais pro lado do PlayStation 4 por conta da vantagem da base de instalação do PlayStation 4, pra poder se utilizar e poder desenvolver esses jogos. Isso é só uma especulação, a gente não tá dizendo que é isso, entendeu? Mas, como tá nesse início de geração ainda, cara, eles têm muito o que explorar com relação ao desempenho e ao hardware desses novos consoles. Esses jogos, cara, eles foram desenvolvidos pras duas gerações. Então, eles não estão no seu desempenho máximo, assim, tipo, construídos apenas para aquela geração específica, aproveitando tudo que ela tem ali, SSD, hardware mais forte, recursos gráficos ali que eles oferecem como ray tracing, agora que eles podem explorar aí, quem sabe até entregar o negócio com essa funcionalidade ativada e uma taxa de quadros maior, entende, pra gente aí no futuro. Só nos resta esperar, né, Alô? Tem muita água pra poder rolar ainda com relação a esses dois consoles, cara. Não tem nem um mês. Não tem nem um mês direito, cara, exatamente que começou a geração. Esse lançamento da geração, não dá pra falar que foi um golpe decisivo pra um lado ou pro outro, mesmo porque mal é mal teve golpe, foi só uma troca de tapa ali, e mais por conta dos desenvolvedores do que por conta dos consoles em si. O que dá pra se esperar daqui pra frente? O PlayStation 5, ele, se a gente for pegar ali o precedente da Sony, eu acredito que ele vai ter sempre a prioridade da performance. Então, ele vai ser um console que vai carregar mais rápido, ele vai ser um console que vai ter um frame rate mais estável e vai ficar por aí. E o Xbox, com base no precedente da Microsoft, vai ser aquele que vai trazer uma imagem mais bonita, uma imagem mais colorida, uma imagem mais nítida e tudo mais. O resto fica na mão do desenvolvedor, do cara que vai fazer o jogo ali pra ver como é que ele vai trabalhar com isso. O que eu acredito, né, daqui pra frente, assim, é que o ponto fundamental ainda, nesse primeiro momento, é a questão de como é que é o marketing de cada um. O Xbox, o marketing dele em cima do Game Pass. Vem pra cá, que você vai ter todos os jogos que você já tinha, não tem dinheiro pra comprar o jogo aqui ao seu lugar, porque você assina o Game Pass e você não precisa gastar dinheiro com o jogo, porque a nossa biblioteca de 300 jogos tá aqui pra você. E o Play 5 tá aqui, ó. Eu tenho Spider-Man, você quer? Só eu tenho. Demon's Souls, você quer? Só eu tenho. God of War, você quer? Só eu tenho. Então, é assim que tá. Bom, os dois consoles são ótimas opções aí, cara. Só basta você mesmo decidir aí pra qual lado pende mais aí o seu bolso, o seu lado gamer e tudo mais, o que você quer aproveitar mais nesse momento de início de geração. E agora a gente quer saber de você aí, aquele espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam aí desses testes que foram feitos aí pelo Digital Foundry, o que vocês pensam a respeito disso, entendeu? Se isso influencia vocês de alguma forma pra poder comprar um console ou outro. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, a gente vai adorar ver. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você deu uma olhada pro pincel esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos!